Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje eu vim para fazer um vídeo bem rapidinho para vocês, para mostrar como funcionam as estatísticas do Kindle, que muita gente não conhece, não sabe que existe. Então, é bem fácil. A gente entra aqui no aplicativo do Kindle e aí vai estar lá no início, na biblioteca e para acessar essas informações com as estatísticas de leitura, a gente vem aqui nesses três pontinhos e aí vai aparecer sincronizar informações de leitura. A gente clica aqui em informações de leitura e aparecem todas essas informações. Então, aqui vai aparecer, né? Tem aqui a lista de 2019 a 2023, que foi o período que eu li nesse Kindle. E aí ele está marcando automaticamente o ano que nós estamos, 2023. Aqui eu quase não tenho livros lidos, porque eu estou num projeto de terminar os meus livros de papel para não ter que carregar isso na mudança. Então, eu quase não estou lendo eletrônico. Então, vão ser umas estatísticas bem pequenininhas. E aí eu tenho dois livros lidos em 2023 e vai falar aqui da minha sequência. Você leu por três semanas consecutivas, continue assim. Então, porque realmente eu não li muito, mas eu li nas três semanas, mas eu não li nenhum dia consecutivo. Aí aqui ele mostra no calendário os dias que você leu. Então, ele marca de azulzinho os dias que você leu. Você pode ver os meses precedentes, se você quiser. Aí quando você lê muito, ele vai marcando assim em seguido, né? Os dias que você leu. E você pode avançar até o mês que você está, ele vai marcando. E aí, você descendo, ele continua dizendo aqui um gráfico bonitinho para você ver a sua progressão. Na verdade, isso não é tão importante, pelo menos não para mim. É uma besteira, mas que é legal, porque eu tenho dificuldade de saber, de quantificar o quanto eu li, por quanto tempo eu li. Isso é uma curiosidade, dá uma noção legal. Então, aqui vocês veem a diferença entre quando eu lia bastante, né? Outubro do ano passado e até hoje. E aí, ele tem umas mensagens, assim, de... para encorajar, falando, ah, leia por mais dois dias este mês para superar o total de fevereiro. É bonitinho. E no final, ele coloca aqui os seus recordes, que ele chama de vitórias e sucessos. Então, eu, por exemplo, o recorde de sequência semanal foram 74 semanas, entre 1º de agosto de 2021 e 31 de dezembro de 2022. E ali, mais para frente, ele coloca o recorde de sequência de áreas. Eu li 66 dias sem largar o osso de 5 de maio de 2022 a 9 de julho de 2022. Então, é legal a gente ter, assim, essas informações e dá para a gente colocar uma meta para quem quer, assim, se organizar. Eu quero ler tantos livros. Aí, a gente vem aqui em definir uma meta de leitura. Aí, você bota aqui, por exemplo, sei lá, vou botar 45 livros em 2023. Coloca em concluído e aí vocês vejam que aparece uma barrinha. Ó, tô bem longe, tô em 4% da minha meta. Se eu quiser mantê-la, vou ter que continuar. E conforme a gente vai lendo, a meta vai progredindo, né? E dá para a gente ver também como foram os anos anteriores. Por exemplo, 2020, que foi um ano que eu li bastante em eletrônico, ó, 44 livros. Livro pra caramba, né? Então, quase naquela meta que eu coloquei para esse ano. Então, aqui, eles vão mostrando todos os livros que eu li esse ano e a gente tem uma noção legal de tudo aí que a gente leu. Agora, tem uma coisa, às vezes, meio louca. Por exemplo, aqui, ele coloca duas vezes o mesmo livro. Eu não sei porquê, acho que é um bug, alguma coisa, mas dá para tirar. Se você não quiser que as estatísticas fiquem falsas, é só você chegar aqui, clicar no livro. Você tem que deixar o dedinho, assim, por mais um tempo para ele funcionar. E aí, aparece aqui, detalhes. E aqui, você pode colocar não considerar este, remover esse livro. Você põe remover e ele sai, fica só mais uma vez. Aí, você vê que baixou para 43. Então, se você quer ter certeza que aquela estatística é, enfim, realmente o que você leu, vale a pena conferir se não tem nenhum repeteco. E, às vezes, o que acontece, por exemplo, você vai dizer, poxa, mas esse ano teve um livro que eu li e não está aparecendo aqui. Provavelmente, é porque você não marcou ele como lido no Kindle. E aí, é muito fácil. Você volta lá, né, para a sua biblioteca, você seleciona o livro que você leu e não está aparecendo. Por exemplo, aqui tem o livro do meu querido Luiz Henrique Dourado, que já fez vídeo aqui com a gente no canal, que eu li em papel. Então, eu não marquei aqui no Kindle como lido. Aí, a gente vem aqui, seleciona o livro, vem aqui nos três pontinhos, põe marcar como lido e ele vai aparecer nas suas estatísticas. Às vezes, demora um pouquinho. Ele não aparece assim de imediato. Vamos ver aqui se já apareceu. nas minhas informações de leitura já. Ó, até aqui. 3 de 45 livros lidos. Aí, a meta já subiu. Saiu de 4 para 7%. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês possam curtir aí para saber. Contem para mim. Vocês leram muito, leram pouco, se surpreenderam com essas estatísticas? Já conheciam? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!